E o céu pode até tá cinza Eu sei que o sol vai voltar Pra iluminar nossos dias Eu sei, a tempestade vai passar Peço a Deus pra me guiar Iluminar nossos dias E o céu pode até tá cinza Eu sei que o sol vai voltar Pra iluminar nossos dias Eu sei, a tempestade vai passar Peço a Deus pra me guiar Iluminar nossos dias Nossos dias Paz pra viver Viver pra amar E o que não for amor É só deixar pra lá Paz pra viver Viver pra amar E o que não for amor É só deixar pra lá E o que não for amor É só deixar pra lá É só deixar pra lá Paz pra viver Viver pra amar E o que não for amor É só deixar pra lá E o céu pode até tá cinza Eu sei que o sol vai voltar Pra iluminar nossos dias Eu sei, a tempestade vai passar Peço a Deus pra me guiar Iluminar nossos dias E o céu pode até tá cinza Eu sei que o sol vai voltar Pra iluminar nossos dias Eu sei, a tempestade vai passar